Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, o meu nome é Vanessa e eu já convido você a se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo do canal e ativa aí também o sininho de notificações. Também vou convidar a todos a me seguir lá nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, principalmente no Instagram, que é onde eu fico mais ativa. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais três ideias de lembrancinha de Páscoa com passo a passo. E o melhor de tudo, com molde grátis disponível pra vocês, pra facilitar aí a vida de todo mundo, é só ir lá baixar e fazer rapidinho a lembrancinha aí de Páscoa. E olha só pessoal, só pra vocês terem uma ideia aí, quantas coisinhas lindas que tem aqui pra aprender a fazer. Então, se você gostou aí do que você viu na mesa, quer aprender a fazer essas lembrancinhas, é só você clicar no joinha e continuar assistindo o vídeo até o final. A primeira lembrancinha que eu quero apresentar pra vocês é essa aqui, do Flork, com a cenoura aqui de chocolate, batom e um bilhetinho com a frase. Esse personagem aqui tem bastante em alta aí nas redes sociais, então, uma opção de lembrancinha aí atual da moda pra quem gosta, tá? Pra confeccionar essa lembrancinha, vamos precisar do molde do bilhete e do molde aqui da casca da cenoura. Aqui eu já tenho eles recortados e o chocolate também. E lembrando que vou deixar aqui na descrição o link pra vocês baixarem aí os moldes. Bom, então, vou pegar aqui o papelzinho da casca da cenoura e com ele aqui, ó, nessa posição onde as riscas estão na horizontal, eu vou pegar aqui o chocolate de pé, vamos enrolar, embrulhar aqui, né, o nosso chocolate, passar uma cola branca mesmo aqui e colar. Vamos passar a cola nessa parte aqui. Lembrando que a gente tem que colar aqui a parte da casca da cenoura, bem justinho pra o chocolate não escorregar depois. E aí, nós vamos posicionar certinho aqui na cenoura, aqui no talinho, né, nas folhinhas da cenoura. E colar aqui o chocolate, aí a gente deixa aqui quietinho pra ele poder secar. E depois que a cola secou, está pronta a nossa lembrancinha, olha só, que lembrancinha mais criativa, bonita e gostosa, né, quem não gosta aí de um chocolatinho na Páscoa. Nossa próxima lembrancinha é essa aqui, um pacotinho com três bis encapados aqui com a mensagem de Feliz Páscoa. Pra confeccionar essa lembrancinha, nós vamos precisar aqui dos três moldes, que eu já tenho até aqui recortado. Também precisa de três chocolates bis, durex e uma fitinha aqui de sua preferência pra poder amarrar o pacotinho. Vamos iniciar, então, colando aqui os papeizinhos. Coloca o chocolate aqui na posição correta. Aí, nós vamos colocar aqui a palavra pra ficar bem em cima aqui da parte da frente do chocolate, tá? Aí, pessoal, já cortei aqui um pedaço de durex, mais ou menos da largura aqui do tamanho do papelzinho. Vou colar assim, ó, aqui na borda, tá? E aí, eu vou dobrar a parte de baixo que tá sem o durex pra trás, bem justinho. E agora, eu dobro a parte de cima que tá com o durex pra trás e colo aqui a fita pra ele ficar bem certinho, bem justinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com os outros dois... Prontinho. Colei aqui, vou colocar agora eles na posição. Agora, eu vou pegar aqui o meu plastiquinho e vou colocar assim, ó. Primeiro, a cenoura. Depois, a palavra Páscoa. E depois, a palavra Feliz. O meu saquinho, ele é um pouquinho maior que o bis, então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e passar um pedaço de durex aqui nessa parte pra ficar bem justinho. Certo, agora só falta emarrar aqui a parte de cima. Então, eu vou pegar aqui a parte de cima. E prontinho, pessoal. Super fácil, rápida, uma lembrancinha bem gostosa de fazer e de comer, né? E olha o resultado, que fofinha, muito meiga. E a nossa terceira ideia de lembrancinha de Páscoa são bilhetinhos com chocolate. Esse aqui, então, é o mais fácil de todos. É só você imprimir, recortar, colar ali um chocolate e tá pronta. Aqui, pessoal, eu tenho vários modelinhos de bilhetes e todos estão disponíveis na descrição, tá? Aqui, eu peguei dois chocolates pra ilustrar. Esse modelinho aqui, ó, que é um chocolatinho, né? Um docinho que lembra um pouco aquele ioiô, né? Formato de coraçãozinho, também tem formato retangular. E o bis. Aqui, os bilhetinhos. Ó, temos esse modelinho aqui, ó, amarelinho, coelhinho da Páscoa, que traz isso pra mim. Pode colocar aí o chocolate colado assim. Ou assim. Tenho até aqui, ó, de exemplo. Olha só esse aqui, ó. Um mimo de Páscoa pra você. Esse aqui já tá coladinho. Que é esse modelinho aqui. Esse aqui também tá colado. Que é este daqui. Também tem esse modelo. Aqui. Tenho também esse modelo, ó. Pode colocar o chocolatinho. Então, aqui, pessoal, tem vários modelos de bilhetinho pra você escolher um que você prefere. Ou, então, baixar e imprimir todos e ter aí vários modelinhos pra você presentear. E esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E quero que vocês me contem aí nos comentários, por favor. Qual foi a sua lembrancinha favorita? Confesso pra vocês que tá difícil aqui de escolher um modelinho favorito pra mim. Hoje, eu vou ficar com essa aqui. Eu achei muito delicada e fofinha. Essa aqui é a minha lembrancinha escolhida como preferida. Conta aqui nos comentários pra mim qual delas foi a sua favorita. Vou ficar feliz em ler o seu comentário, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar, compartilhar aí com seus amigos, com alguém que você acha que vai gostar. E se não se inscreveu, se inscreva. É gratuito e você tem acesso aí a todos os vídeos. E na descrição, lembrando, mais uma vez, eu deixei o link pra vocês aí acessarem todos os moldes, tá bom? Muito obrigada a todos por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e já vou desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Que nós nunca nos esqueçamos que o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!